Eu vou tá fazendo mais um vídeo aqui pra vocês E esse vídeo agora Passamos Isso, obrigado Esse vídeo Assim, eu vou tá dando Aqui um link na descrição do vídeo Roblox Pra quem nunca ative Roblox Eu vou dar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai tá aqui, ó Vai aparecer aqui agora Aqui, ó Pronto? E, galera Se vocês gostam do meu canal Estão gostando Se inscrevam no meu canal, né? E dá muito like E falou, tchau